Oi, a Cider Pager de Celular tem uma promoção imperdível que o Camilo tá fazendo. Gente, que loja bonita, hein, Camilo? Parabéns, hein? Quantas lojas você tem? Três lojas. Três lojas, né? Três lojas. Essa aqui do Jardins, da Brigadeira Luiz Antônio, uma loja completinha, onde você encontrou os acessórios. Encontra também o lançamento da Startup, isso, Camilo? Startup 3000, Cris, tá? Lançamento mundial da Motorola, 389 reais. Nossa, preço bom, hein? Só tenho 50 peças. Aparelhos, né? 389 reais, lançamento da Motorola. Vamos falar de digital? Vamos, vamos lá. Nós pegamos a cartinha de vocês e habilitamos pra vocês, hein? Certo. 489 reais, o Nokia 2160 com carregador rápido bivolt de parede. Gente, tá baixando cada dia mais, né? Graças a Deus, que bom. Agora a gente vai falar da loucura em pager. Loucura. O que você vai fazer, Camilo? Você vem pras lojas da Cider, traz o seu Memo Flex, ou seu Gold Flex da Motorola. Tem que ser esses dois, né? Tem que ser. Pega um pager novo da gente e dá 20 reais de volta. Legal, vamos explicar. Então, se você tem o Motorola, tá um Gold Flex, ou um Memo Flex, já tá usado, traga pra cá. Ele vai te dar um novinho, mas você tem que dar mais 20 reais. E vai operar com a pagernet, que é a maior central de BIP do mundo. Certo, gente. De segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h, aqui na Avenida Brigadeira Luiz Antônio, 3938, no Jardins, esquina com a Avenida Brasil. Do lado da Brasil. Telefone. 885-8433. Agora, atenção. Domingo, das 9h às 16h, abre também na Rua Bom Pastor, 1620, no Ipiranga. É isso? 6914-2600. E o outro endereço, Camilo? Itaim, entre Cidade Jardim e Itabapuã, Rua Doutor Mário Ferraz, 503-829-9011. Não ligue. Vem.